A Minerva Foods, uma empresa de barretos, esteve em São José do Rio Preto lançando o seu novo produto, a Nova Mesa, uma linha de cortes que veio para facilitar a vida da dona e do dono de casa. Acompanhe a matéria. A Nova Mesa é um novo conceito, vamos dizer assim, nós não estamos falando aqui de simplesmente carne, nós estamos falando de praticidade, estamos falando de simplicidade na hora de preparar talvez o prato. Então assim, a gente sentiu, o público pediu isso e o Minerva se antecipou e fez um produto realmente adequado para as demandas nossas de hoje. Quer dizer, são embalagens menores e cortes que a carne já vem limpinha, pronta para usar, inclusive até com receitas na embalagem. Inclusive com receitas, nós temos algumas receitas aqui que são indicações, são sugestões, mas a dona de casa pode inovar e pode fazer do jeito que ela bem entender. Mas aqui são sugestões práticas para o dia a dia, para não dar muito trabalho para a dona de casa que não quer muito trabalho. E já está no mercado em Rio Preto? Já está no mercado, a partir de amanhã a gente já vai ter esse produto nas melhores lojas aqui de Rio Preto e região. E Sérgio, você me falou que são 10 para começar. Para começar, inicialmente são 10. Quer dizer, vem vindo mais novidades? É, com certeza, nós estamos vendo a demanda como vai ser aqui, porque de repente um corte pode sair mais que o outro, para se adequar a cada região. Mas provavelmente nós vamos ter mais demanda para isso, a gente deve inovar mais uma vez e ter mais cortes nessa linha, com certeza. Como é que eu faço o meu cardápio da semana? E a dona de casa, ela adora carne bovina. O brasileiro adora carne bovina. Então quando eu vou fazer uma carne bovina, como é que eu escolho? Então você escolhe pela receita. Você pode ir escolhendo as receitas, ou então pelo corte. Então eu posso escolher nova mesa, e aí vem todos os cortes. Eu quero tiras de filé, fazer ensopado. Por exemplo, tiras de filé mignon com arroz oriental e legumes. Vem todos os ingredientes que eu tenho que comprar, e eu falo quantas pessoas vão comer isso lá na minha casa. Avanço de novo, imprimo, e aí tudo aquilo que ele falou, que são os produtos que eu tenho que preparar, saem aqui para ela. Então aqui tem, ó, tudo que você tem que comprar no supermercado para fazer a receita, e aqui toda a receita passo a passo para sair exatamente aquilo que você viu. Nós temos 100 receitas no Totem. Olha, não precisa nem levar a listinha para o supermercado, mas... Está aqui sua listinha. Então, Malu, a gente fez o seguinte, posso pegar uma aqui para te mostrar? Pode, claro. Vamos supor que eu quero fazer uma carne de forno, com batatinha e etc. Não importa muito qual a carne que está aqui dentro, porque essa carne, ela é específica para essa receita. A receita está aqui, eu retiro essa receita, coloco no meu caderninho de receitas. Se eu seguir esses passos, eu vou ter exatamente esse resultado. Mas não é uma carne temperada, ela é in natura. É exatamente igual àquela que você compra no açougue. Só que ela dura 30 dias na geladeira porque está a vácuo, 6 meses no freezer, é a porção de uma família de 4 pessoas e te ensina a cozinhar. Bom, e a vantagem que é o seguinte, você falou, você não precisa saber qual que é o corte, só que com o tempo você vai acabar aprendendo, né? Na verdade, aqui embaixo tem o nome do corte, tem o preparo, o baby top é uma carne para panela, para frigideira ou para forno. Aqui dentro vem uma peça dessa parte do boi. Todas as informações estão aqui. Eu quero fazer um filé mignon diferente. Esse filé já vem em tiras, então ele já vem para fazer o arroz oriental, todo fracionado aqui dentro. Embalado a vácuo quer dizer, é um conceito de consumir carne completamente diferente do que a gente tem no mercado hoje. É um conceito europeu, que é a tendência do Brasil adotar também. Chegamos à conclusão que a gente precisa dar praticidade para essa dona de casa, não pode ter sobra, e a gente começou, você estava falando comigo, ah, eu gostaria de famílias menores. Podemos até chegar a embalagens menores. Hoje nós temos embalagens para 4 pessoas. A ideia é perda zero, perda de tempo zero no açougue, não precisa pegar fila, vai na gôndola, escolhe pela foto qual é o prato que você quer, a carne certa está lá dentro. Mas a carne à vácuo, ela tem uma qualidade superior mesmo. Muito superior, porque não tem manuseio humano quase nenhum. Ela sai do frigorífico, já com oxigênio zero, portanto não tem proliferação nenhuma de bactéria. Aquela carne de açougue, ela tem esse risco sanitário, porque ela está no ar e um monte de gente manuseando. A Minerva está passando por uma fase excelente, nós estamos crescendo a um ritmo muito acelerado. Na média dos 5 anos, a gente cresceu 30% ao ano. Então é uma empresa que está vindo com muita força agora para o mercado nacional. Hoje em dia, ainda 70% de tudo que a gente vende é para 100 países do mundo. e a gente quer balancear um pouquinho essa proporção, chegando forte agora nos supermercados brasileiros. Olivia, eu passei meio dia falando que uma pessoa muito especial ia cozinhar para mim hoje à noite. As pessoas não acreditavam. Que honra! Só para mim, olha que delícia! E o que você vai fazer hoje? Carnes. Claro! Claro, carnes me neva. Exatamente. Exatamente. Então eu vou escolher dois tipos de coisa especial que a Minerva oferece no seu leque de produto para mostrar duas receitas simples, deliciosas, impactantes, rápidas, para as pessoas fazerem em casa. Você vai fazer um chocook. Um chocook. Um chocook. Nossa, que vocabulário elaborado. E, Olivia, você começa agora, dia 13 de março, uma nova temporada. Uma temporada que você vai fazer a América Latina, muita pimenta. como é que é o negócio? Então, acabei de voltar. Acabei de voltar. Já gravei tudo. Saiu de São Paulo, fui para o Peru, desceu Bolívia, Chile e terminou a Ushuaia, de onde eu voltei faz uma semana. Você fez chocoutinho com folha de coca? Não. Não? Estou brincando. A próxima vez eu volto lá e vou ter experimentado. Estou brincando. Aí, eu, então, essa temporada vai estrear dia 13 de março. É uma, foi uma descoberta para mim, atravessar todos esses países da América do Sul, para mim que conheço. Você é uma polícia. Também o Brasil. E eu fiquei muito, muito feliz de ter feito isso, muito agradavelmente surpreso com nossos vizinhos. Eu acredito que o telespectador do GNT, que me acompanha há 17 anos, o Diário do Livier, vai também ficar surpreso com a descoberta da qualidade dos vizinhos que nós temos. Só uma curiosidade, saindo um pouquinho assim da cozinha, como que uma pessoa se naturaliza brasileira? Por que essa opção? Por que você fez isso? Por causa do povo. O povo, que quando eu cheguei há 33 anos atrás aqui, eu tinha 20 anos de idade, e que eu me deparei com esse povo, essa maneira de enxergar a vida, essa maneira positiva e alegre de levar a sua vida, construindo, eu percebi isso, eu achei que isso tinha muito mais a ver com a minha personalidade, com o que eu queria da minha vida, com o que eu tinha vivido e conhecido nos 20 e 20 anos da minha vida. Tonto é que eu virei brasileiro. Agora, de coração, se der uma final Brasil e França. Então, se der uma fria, já aconteceu. Eu sei, e a França derrubou, e eu não perdoo a França até hoje. Eu não tenho esse problema. Não, você torce para os dois. Eu, sabe uma coisa, quando eu vou no meu país de origem, a França, na minha cidade de origem, Paris, se encontra em final de Copa do Mundo, meu país de nascimento, de sangue, meu país de coração, eu já ganhei a Copa. Já ganhei a Copa. O resultado, pouco importa. Para mim, estava realizada, concretamente, para mim, uma união que era minha. E aí, para mim, já virou a cabeça, e foi morto, já foi. Olha que bacana. Foi um prazer te conhecer, e vamos lá experimentar, vamos ver esse show. Show cooking seu hoje, e experimentar, eu vou experimentar a comida do Olivianchi, olha que show. Show cooking. Show cooking. Merci beaucoup, monsieur. Muito obrigado. Foi um prazer. Tchau.